Oi gente, eu sou Suzane Cruz do Memórias de Uma Leitura e hoje eu vou contar pra vocês 10 coisas que eu aprendi com o Pequeno Príncipe. Pra quem não sabe, eu sou apaixonada pelo Pequeno Príncipe. É uma história muito linda, é uma história muito simples e muito tocante, que tem muitos ensinamentos. A primeira vez que eu li o Pequeno Príncipe eu era criança e eu gostei muito da história, mas eu não consegui absorver as mensagens dele, toda a complexidade dessa história, porque apesar de ser considerado um livro infantil, ele não é bem infantil, né gente? Porque as crianças não conseguem captar mesmo toda a reflexão, toda a mensagem que esse livro passa. Pra quem não sabe, o Pequeno Príncipe, ele é um pequeno príncipe, obviamente, que ele mora no seu planetinha lá onde ele tem os seus três vulcões, a sua rosa que ele cultiva e que ele ama e ele resolve viajar por outros planetas e é justamente nessa viagem que ele vai aprendendo muitas coisas e vai nos ensinando muitas coisas também. A primeira coisa que eu aprendi com o Pequeno Príncipe é que o valor das coisas não estão nos números e ele fala justamente isso na página 17, onde ele diz assim Se lhes dou detalhes sobre os asteroides B612 e lhes confia o seu número, é por causa das pessoas grandes. Elas adoram os números. Quando a gente lhes fala de um povo amigo, as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele realmente é. Não perguntam nunca qual é o som da sua voz, qual é o brinquedo preferido, será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam qual é a sua idade, quantos irmãos ele tem, quanto pesa, quanto seu pai ganha. Somente assim é que elas julgam conhecê-lo. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças têm que ter muita paciência com as pessoas grandes. Então, gente, a gente aprende o quê? Que quando nós crescemos, quando nós viramos adultos, o que nos importa são os números. As pessoas estão sempre perguntando quanto você ganha, quanto você pesa, quantos seguidores você tem, quantas visualizações você tem. Sendo que elas nunca perguntam se você está realmente feliz, se você está realmente satisfeito com onde você está, se você realmente gosta das coisas que você faz. Elas não se preocupam com os seus sentimentos, e sim com os números. E é assim que elas julgam conhecer as pessoas. E aí o que a gente aprende sobre isso é que o valor das coisas não estão nos números. E o final da frase diz o quê? As crianças têm que ter muita paciência com as pessoas grandes. O pior que tem que ter mesmo. E a segunda coisa que eu aprendi é que o melhor da vida está nas coisas mais simples. E isso a gente vê na página 27, onde diz assim. Conheça um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém. Nunca fez uma coisa se não contas. E o dia todo repete, como tu. Eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. Isso o faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo. E o que a gente aprende com isso é... As pessoas acham que pra você ser sério, que pra você ser um adulto maduro, competente, disciplinado, você não pode enxergar e admirar as coisas simples da vida. Como cheirar uma flor, como olhar as estrelas e como amar o próximo. E sendo que, gente, a melhor coisa da vida está nas coisas simples. Experimenta ao final do seu dia pensar positivamente sobre o seu dia. Experimenta no final do dia fazer uma análise sobre o seu dia e ver as coisas boas que aconteceram. E isso não o torna imaturo, não o torna infantil. E, gente, mesmo que torne, a graça da vida é ser uma criança. Você já viu como uma criança vê o mundo, gente? Melhor coisa! O terceiro ensinamento é que o amor torna as coisas únicas. E na página 70 diz assim... Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a 100 mil outras. Mas eu a tornei minha amiga. Agora ela é única no mundo. Então, gente, o que nós aprendemos é que o que torna as coisas únicas é o amor que a gente deposita nelas. Porque pode ter um milhão de coisas iguais àquela. Mas o que vai tornar ela diferente de todas as outras é que você a ama. E a quarta lição que eu tirei é que nós devemos exigir de cada um o que eles podem dar. Se eu ordenasse o meu general voar de uma flor a outra como borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se numa gaiola e o meu general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. A autoridade se baseia na razão. Então a gente só pode exigir do próximo o que ele pode dar pra gente. A gente não pode querer que o próximo dê aquilo que ele não tem condição de dar. Então muitas das vezes nós nos frustramos com o próximo porque a gente está esperando uma coisa deles que eles não têm a menor condição de dar. Então a gente tem que avaliar o que cada um pode nos oferecer pra exigir exatamente isso. E aí sim nós não vamos nos frustrar com o próximo e nós vamos viver em harmonia. Porque esse é o objetivo da vida, né gente? A quinta lição é que a gente só conhece bem as coisas que cativou. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cative-me. Essa parte nos diz muitas coisas, na verdade. E além de dizer que a gente só conhece realmente as pessoas que a gente cativa porque elas se sentem livres pra se abrir com a gente, nós aprendemos também que hoje em dia todo mundo está muito acostumado a comprar coisas prontas. Eles não têm mais tempo a dedicar às pessoas. Eles não têm mais tempo pra cuidar e pra ouvir as pessoas. Mas como não existem lojas de amigos, né gente? As pessoas estão o quê? Sozinhas. E esse ensinamento leva ao próximo ensinamento, que é dedique mais tempo. E aqui diz assim, Foi o tempo que perdestes com a tua rosa que a fez tão importante. Então isso é um adendo ao aprendizado anterior, que é dedicar mais tempo às pessoas, gente. Se a gente realmente quer cativar as pessoas, se a gente realmente quer ter amigos, se a gente realmente quer não estar sozinho no mundo, nós temos que dedicar tempo. Dedicar tempo torna coisas e pessoas importantes. Se você dedica o seu tempo a um amigo, se você dedica o seu tempo pra escutá-lo e pra conhecê-lo e pra aprender mais sobre ele, isso torna ele importante pra você. É isso que torna aquilo tão importante pra você. E o tempo, ele é muito valioso. Então vamos aprender a valorizar o tempo e a dedicar mais tempo. Então é isso, gente. Como o vídeo ficou enorme, eu vou dividir ele em duas partes. Então fiquem ligadinhos, porque em breve eu postarei a segunda parte de coisas que eu aprendi com o Pequeno Príncipe. E se você curtiu esses ensinamentos, e se você aprendeu alguma coisa que eu não aprendi com o Pequeno Príncipe, me contem aqui nos comentários. Também vou deixar no box de informações e links pra compra do livro, se você ainda não leu. Então é isso. Beijos enormes e até a próxima. Tchau!